Mano Menezes sugere que o Grêmio e o Inter comprem e dividam um avião para superar problemas de logística Mano Menezes, técnico do Inter, acredita que fora de campo, as direções deveriam estreitar relações e sugere que os clubes dividam um avião para melhorar a logística das viagens e minimizar o desgaste dos grupos Não é de hoje que o Inter e Grêmio reclamam dos desafios para se deslocar pelo país nas competições nacionais, em especial no Brasileirão Itinerários com destino acima do Rio de Janeiro já obrigam ao menos uma parada, o que gera dificuldades, por exemplo, na recuperação dos atletas Mano trabalhou nos dois clubes de Porto Alegre e sabe da realidade financeira de ambos No entanto, avalie que para potencializar a qualidade dos jogadores, é fundamental encontrar formas de diminuir as vantagens dos rivais do centro do país Essas foram as informações do Boletim Explotivo de hoje, e até amanhã!